Olha, na realidade, nos anos de 1924, governava o Estado de Sergipe Maurício Draco Cardoso. E o governo, então, sentiu a necessidade de dar àqueles que eram chamados desvalidos da sorte, que viviam perambulando pelas ruas, um espaço onde eles pudessem também, além de estudar, desenvolver uma profissão. E com isso, então, surgiu a oportunidade de aproveitar as terras do Kissamã, lá implantando o Patronato Agrícola São Maurício, com a orientação voltada para a formação de jovens que estavam, repito, perambulando pelas ruas, dando a eles a oportunidade de não apenas estudar, mas também ter uma profissão. Olha, na realidade, ao longo do tempo, de 1924 até o dia de hoje, a escola passou por muitas denominações. Começou com o Patronato Agrícola São Maurício, de lá para cá houve alguns momentos que marcaram a instituição, até pela denominação que recebeu, como, por exemplo, posso citar um dos momentos, a escola Agrícola Benjamin Constant. Então, foi bastante conhecida por esse nome durante muito tempo. Também tivemos o Colégio Agrícola Benjamin Constant, no período em que passou a se oferecer o curso técnico, que antes era apenas curso de nível básico que se oferecia para os jovens. Também temos um período que ficou bastante conhecida a escola como a Escola Agrotecnica Federal de São Cristóvão. Isso já a partir dos anos 71, quando a escola se consolidou como uma instituição que prestava relevantes serviços, oferecendo cursos, principalmente na área agrícola e no recurso de economia doméstica. Na realidade, a gente, ao longo desse tempo, passamos com alguns momentos bastante, vamos dizer assim, curiosos, no mínimo curiosos. A escola, por exemplo, nós tínhamos lá uma série de atividades que nós desenvolvíamos. Nós tínhamos banda formada por alunos, nós tínhamos time de futebol formada por alunos. E 41, nosso querido servidor, já aposentado, era o técnico, por exemplo, do time de jovens que formava a antiga escola agrotécnica. E 41, ele passava, todo jogo, ele passava antes num boteco, comprava uma caixa de mariola, que era para dar aos jogadores para poder se fortalecer durante as partidas. Então, ficou bastante peculiar de que o nosso time era o time que jogava a base da mariola, quando não tinha mariola, pedia o jogo facilmente. Então, são casos assim, típicos e curiosos. Nós temos também a citar que muitos dos nossos servidores que foram lá, passaram, a grande maioria já, estão aposentados. Foram também alunos e eram conhecidos através do número. Então, nós tínhamos seu 5, seu 21, seu 41, o seu 12, que eram servidores que os alunos passavam 3 anos e não conheciam o nome dele. Porque, ao longo do tempo, eles, quando alunos receberam aquela numeração, isso permaneceu durante toda a sua vida lá, marcando a presença deles dentro da instituição. Então, nós temos uma série de outras situações, algumas bastante negativas, não vale a pena estar aqui colocando, mas, com curiosidade, nós temos várias outras que poderíamos citar aqui. Olha, na realidade, a efetização, que eu costumo sempre chamar a atenção, de que a criação do Instituto Federal de Sergipe não se deu através da transformação do antigo Cefete no Instituto. Na realidade, a efetização se deu através da somação de duas autarquias, a antiga Escola Agrotécnica Federal de São Estorbo e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe. Então, essas duas autarquias se uniram e deram origem à atual autarquia, que é o Instituto Federal de Sergipe. A Escola Agrotécnica, em princípio, ganhou com a efetização. Ganhou porque teve, a partir de então, a oportunidade de oferecer cursos de nível superior, que até então não tinham, vamos dizer assim, autorização do MEC para tal fim. Então, a partir daí, nós tivemos a criação de cursos de nível superior dentro do campus São Puxol, como o curso superior na área de Agroecologia, o curso superior na área de Alimentos e o crescimento da oferta de cursos técnicos. Tudo isso veio com o Instituto sendo criado. Além de que, uma instituição centenária, praticamente, ela já passava por uma série de dificuldades, inclusive, da manutenção da estrutura física do campus. E, com a atual administração do professor Ailton como reitor, a instituição ganhou muito na renovação e na ampliação da estrutura do campus. Hoje, nós temos uma estrutura onde vários laboratórios, sala de aulas, em um pavilhão pedagógico novo, que foi recentemente inaugurado. Nós estamos também com uma instituição que já necessitava melhorar em muito o sistema de internato. Então, estamos também entregando àquela comunidade um novo internato, tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. Também estamos fazendo agora acontecer um novo restaurante para a instituição. Tudo isso são estruturas que vão dar à instituição uma nova opção, consequentemente, de melhorar a vida do aluno que passa, repito, no mínimo uma semana interna dentro da nossa instituição. Então, houve realmente um crescimento bastante sistemático e importante para a escola agrotécnica, no caso, na sua transformação para o Campo São Cristóvão. O que a gente hoje lamenta, não fruto da enfatização, é que a instituição perdeu um pouco da sua condição de ser referência no ensino agrícola. Porque a instituição tinha todos os seus instrumentos, docentes e administrativos, principalmente o seu corpo, voltado para a educação agrícola. Hoje nós já temos uma instituição que trabalha oferecendo uma série de cursos técnicos, onde o curso técnico de agropecuária é apenas mais um. De forma que também o aparecimento e a oferta por parte do governo de cursos de nível médio em praticamente todos os municípios do interior do Sergipe, deu uma nova opção ao jovem de permanecer na sua cidade. E isso diminuiu um pouco a procura pela antiga escola agrotécnica, já que o aluno hoje prefere fazer um curso na sua região e ficar ao lado da sua família. Mas a evolução do tempo nos impõe que novos dias nós teremos para a escola com o seu crescimento cada vez mais na oferta de cursos de graduação e pós-graduação. O papel social do campus São Cristóvão, eu gosto muito de repetir, da antiga escola agrotécnica, já foi muito mais forte quando ela era praticamente a única instituição pública que oferecia o sistema de internato para os nossos jovens do interior do Sergipe e da Bahia, Alagoas e Pernambuco. De forma que hoje, repito, com a oferta de cursos de ensino médio em praticamente todos os municípios, hoje o fato marcante da instituição atender de forma bastante positiva a todos os alunos oriundos do interior, hoje a procura diminuiu um pouco. De forma que ela continua sendo bastante importante, principalmente porque sem receio de nenhum erro. Os nossos profissionais da área de agropecuária, hoje, graduados em agronomia, exotecnia e outros veterinários, a grande maioria começou a sua caminhada na antiga escola agrotécnica, hoje o campus São Cristóvão. De forma que ela foi e continua sendo uma instituição importantíssima, principalmente para jovens do interior que não tinham condição de continuar os seus estudos e paravam quase que quando terminavam o ensino fundamental. Hoje o campus São Cristóvão tem uma importância bastante significativa no contexto da formação agrícola, mas também oferecendo outros cursos como agroindústria, como alimentação e cursos de nível superior. Nós entendemos que esses cursos devem ser cada vez mais diversificados para atender uma clientela em um momento diferente daquele que existia no passado. há necessidade de diversificar os cursos e, principalmente, oferecer novos cursos superiores para fortalecer a demanda que hoje é bastante significativa por cursos de nível superior na região onde o campus está instalado.